E meio de jogo, 0x0 no placar. Um detalhe pra você, o Gabriel, ajeitando o estilo, duas mães ali pra fazer a cobrança pra área. Lá vem ele. Gabriel na bola, viajou na segunda trave, o goleiro acompanha, foi desviada. É rede! Gol! Bateu, sai na frente. Tá vendo a ponta esquerda com o alemão, saiu da área, buscou o jogo, fez a finta. Devolveu, na ponta esquerda, lá vem cruzamento pra área. Tá pedindo lá dentro o Davi. Prendeu um pouco mais, vem cruzamento, Robinho, fechado, desvio de cabeça. É rede! Gol! Rota, perna esquerda, por dentro, cabe até o disparo, fez o corte, invadiu a área. Perna esquerda pra bater pro gol! Gol! Marcelo! De novo, roupa em busca do terceiro gol, bola cruzada pra área. Pé direito ali, Bateu da Vibra, rede! Gol! Roupa Internacional! De novo, lançamento, saiu errado a recuperação do Roupa e tome contra-ataque. Pra brigar entre os zagueiros. Alemão, colocou na frente, tá pra ele a bola. Ajeitou, fechou, pé direito ali, bateu pro gol e que golaço! É rede! Gol! Roupa Internacional! Roupa Internacional! Roupa Internacional! Roupa Internacional! Roupa Internacional!